A paz do Senhor, boa tarde amigos e amigos do YouTube, Facebook, aonde que está passando esse vídeo, seja em qual fonte, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, que você possa receber o que tem Deus colocado em meu coração nesta tarde. Já há dias que eu tento fazer esse vídeo, mas não tem dado certo, mas creio que hoje, se esse vídeo você está vendo é porque, graças a Deus, hoje foi o dia de eu conseguir gravar. Foi hoje que Deus permitiu, assim, eu gravar. O que eu tenho a falar hoje é uma palavra que eu tenho meditado nela, que é sobre a cura do paralítico de Beto Sela. O que eu vou ler aqui é João 5, versículo 5, e estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E o versículo 14, e depois Jesus encontrou-o no templo e disse, O que eu aprendi com esse texto, queridos irmãos, queridas irmãs, o que eu aprendi nesse texto é a história a respeito de um paralítico que, há 38 anos, ele sofria com aquela enfermidade. Ele não nasceu com essa enfermidade. Essa enfermidade veio motivada pelo pecado, não está esclarecido qual o pecado, mas foi através do pecado que essa enfermidade veio até a sua vida. E ali, determinado tempo, não se fala se era dias, não se fala se era semana, se era mês, Mas, determinado tempo, descia o anjo até o tanque de Beto Sela. E quando o anjo descia, o primeiro que entrasse, que mergulhasse naquelas águas, seria curado. Era curado de qualquer enfermidade. E o que aconteceu, é que esse homem, creio eu, que quando ele ficou enfermo com aquela enfermidade, creio eu, que ele, quando ele descobriu do tanque, o seu coração se alegou. Porque ele falou, é só eu mergulhar ali, é só eu mergulhar aqui naquele tanque que eu ficarei são, ficarei curado novamente. Mas isso não era o trabalhar, esse não era o plano de Deus. Deus sabe como te parar. Deus sabe como fazer você refletir. Talvez você esteja há muito tempo, há muito tempo, caminhando desta forma, nesse erro, nesse pecado. Eu demorei cinco a seis anos, cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, até que chegou o ponto que Deus disse, para. Deus sabe como te parar. Aquele paralítico, ele parou as pernas dele, porque ele iria ver durante 38 anos, pessoas, jovens, crianças, idosos, mulheres, homens. Ele viria, eles entrando naquela árvore e saindo curado, mas ele não tinha força nas pernas. Talvez aquelas penas que levou ele a cometer tantos erros, tantas falhas, ele não teria forças para chegar até o tanque para receber o milagre, não. Porque o milagre, o único que, a única chance, a única oportunidade dele do milagre iria chegar a 38 anos depois. E ele não precisaria ir até, porque o milagre, a fonte chegaria até ele e perguntaria, queres ficar são? E o que ele responde, ah, com semblante, creio eu, com semblante para baixo, sem olhar o rosto do mestre, sem olhar, porque ele já não encontrava mais esperança. Creio eu, é só imaginar, 38 anos vendo curas e curas e curas, mas nunca chegava a dele. Imagina os amigos, muitas vezes, às vezes no começo ele até imaginou que os amigos poderiam pegá-lo no braço e jogá-lo até no tanque, mas só que a multidão o sufocava. Só que a multidão não permitia, só que a permitia, creio eu, que quando aquele anjo tocar, havia um grande movimento, porque todos queriam ser o primeiro. Todos tinham sua necessidade, todos tinham tua enfermidade, todos queriam ficar sã. Então, creio eu, que era muito movimento, que impedia ele, dele sequer chegar às proximidades do tanque. Então, ele foi vendo aquilo, foi vendo aquilo, mas quando o mestre chegou e perguntou, queres ficar sã? Ele falou, mas como, se não tem um para me levar até lá? Se não tem um para me pegar e jogar até lá? Porque ele sabia que não dependia de chegar um ou dois e pegá-lo, levá-lo, não. Dependeria de chegar e levar e esperar o tempo certo, a hora certa e se lançá-lo com a rapidez, com a velocidade. Porque ele teria que ser o primeiro. Ele sabia que não tinha homem, não tinha amigo, porque há 38 anos ele ficou ali sentado, parado, esperando, observando. Creio eu que começou com aquela esperança. E com o passar dos anos a esperança foi, foi, foi. Mas sabe o que aconteceu? A esperança desse homem não morreu totalmente, não. Porque quando o mestre falou, levante-se, ele não riu, ele não perguntou, ele apenas levantou. Ainda havia esperança, ainda havia esperança naquele coração. Depois de 38 anos sentado, vendo cura, 38 anos de cabeça baixa, será que você apenas com ouvir de uma voz, sem quer olhar para o rosto, porque ele não tinha olhado o rosto do mestre. Será que você se levantaria, você correria esse risco de se levantar? Mas creio eu que quando o mestre falou, ele começou a sentir novamente aquilo que ele não sentia há 38 anos. Eu creio eu que o coração dele começou a bater, ele começou a lembrar como é dedilhar os dedos do pé. Isso fez que ele se levantasse. A alegria do seu coração foi tão imensa que ele sequer olhou para o mestre. O mestre falou, pega sua cama e ande. Ele obedeceu, ele não quis saber deixar a cama lá não. Ele recebeu a cura, ele foi obediente até o fim. Quando chegou, aquele povo perguntou, por que carregas a cama no sábado? Ele falou, o que me curou? Mandou que eu fizeste isso. Aí que veio a pergunta, quem te curou? Ele não sabia quem o curou, por que a alegria do momento? Essa é a alegria de quando você volta para a casa do pai. Essa alegria te consome numa velocidade que tudo que você quer é chegar mais perto do pai. Tudo que você quer é aproximar mais perto do pai. Você quer fazer tudo que você não fez, porque você estava aprisionado naquele lamaçal. Mas, muitas vezes o povo tenta te parar. Muitas vezes o povo quer saber quem te curou. Muitas vezes o povo quer saber a tua história. Muitas vezes o povo quer saber tudo que você fez. Para com isso. Se Deus que curou, se foi Jesus que transformou. Deixa a pessoa andar. Deixa o menino fazer. Não mate o sonho. Não mate a alegria. Não mate a esperança. Até aquele momento, aquele paralítico estava radiante de alegria, radiante de esperança. Creio eu que ele estava apenas andando e lembrando como é andar, como é. Mas quando aquele homem chegou e falou, quem te curou? Creio eu que ele caiu em si. E falou, quem me curou? Nem eu sei. Mas aí o mestre que faz tudo, nos perfeitos detalhes, reapareceu para ele. E disse para ele, porque era necessário dizer, você está sã, mas não peques mais. Não peques mais. Era necessário o mestre falar aquelas palavras para ele. Para que nós pudéssemos ter uma noção do que colocou aquele homem naquela situação. Foi os pecados. O que nos coloca em muitas situações. O que nos leva a muitas vezes desistir, desanimar do caminho de Deus é o pecado. O pecado, ele começa, muitas vezes com uma sementinha, vai se alastrando e se alastrando. E quando você vê, você não tem mais forças para sair. Você está aprisionado. Mas como o mestre chegou, como o mestre chegou para aquele paralítico, para o cego, para a mulher samaritana. O mestre hoje chega para você também. Ele quer fazer você relembrar como é novamente andar com ele. Ele não está nem aí para saber qual foi o seu erro, qual foi o seu pecado. Ele quer apenas que você seja sincero de coração. Será que isso é difícil? Se essa mensagem está chegando até você, se você ficou até esse momento com essa mensagem. Porque o seu coração está adiante. O seu coração está pedindo novamente para voltar para a casa do pai. Agora, sabe que você precisa falar, pai, tu és bem-vindo, pai. Tu és bem-vindo, pai. Faça novamente o teu querer. Faça novamente a tua vontade. Cada dia que se passa, tem um desistindo da caminhada. Cada dia que passa, tem um desistindo de tudo aquilo que Deus fez por você. Ontem à noite eu fiz uma live. A única coisa que eu falava na live é Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Ele morreu por você, ele morreu por mim. E vocês muitas vezes têm abandonado este amor, têm abandonado este lindo amor. Por coisas tão vãs, por coisas tão banais. Será qual foi o pecado daquele homem? Aquele pecado pode ter sido minúsculo ou o maior possível. Mas aprisionou ele 38 anos. Você sabe que é 38 anos aprisionado. Vindo todos ali recebendo a cura. E você naquela situação. Porque você errou. Pensou levar por tempo de hoje. Pensou você pagar prisão. Pensou você pagar, ficar em clínicas, psiquiatras, clínicas de reabilitação. E tudo que você lembrar é que você poderia estar na casa do pai. Aquele tempo, aquele minuto, aquela hora, aqueles anos. Mas você está ali pagando por um crime. Pagando por um erro. Pagando por uma falha que você poderia ter evitado. O pecado faz isso. O pecado faz isso com o homem. Não bate no peito e fala que você é forte. Não, que você é falho. Que você é errado. Cada dia eu tenho aprendido a cantar. Deus me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Porque o pecado, porque o inimigo vem como um sapatinho de algodão. Na hora que você vê, você já está novamente cometendo os mesmos erros. As mesmas falhas. Aquilo que faz você esquecer do amor de Deus. Aí, novamente, a tua família está de joelho. Em vez de estar agradecendo a Deus pela tua vida. Está novamente pedindo a Deus para te resgatar daquilo que você já viveu. Daquilo que você já viveu. Você sabe que não é bom. Você sabe que não é bom. Você sabe que não traz paz. Você sabe que é só ilusão. É só ilusão. É só ilusão. Por que você bate tanto na tecla novamente? Por que alguém falou mal de você? Por que você não está conseguindo conversar com aquela menina da igreja? Ou você levantou com uma menina de uma igreja? E você acha que lá no mundo era tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Mas não era mais fácil, não. Só que no mundo você tem mais opções. Eu tenho ouvido jovens saindo da igreja por causa disso. Por que leva toco de meninas de igreja? Mas meninas de igreja são assim. Elas estão procurando alguém que possa, elas possam encontrar a confiança, a paz. Como elas vão namorar com alguém? Que elas não encontram a confiança. Elas olham e ainda vê defeitos do mundo dentro das pessoas. Então não é assim. Você vai desistir só porque ela disse não. Tem outras do lado. Mas não. Aí você começa a ouvir tudo que o inimigo coloca no teu ouvido. Você começa a ver fotos. Começa a ver vídeos. Lembrar do passado. Que era tudo mais fácil. Aí você entra novamente por esse caminho. Aonde que você vai dar? Mas eu tenho orado por todos aqueles. Esse ano de 2018 eu perdi cinco amigos que desviaram. Entre meninas e meninos. Cinco desviaram. Mas eu creio. Eu estou orando que 2019 até o final desse ano. Os cinco vão estar na casa de Deus novamente. Vão. Porque quando tem joelho no chão o inimigo não toca. Quando tem joelho no chão. E se você viu esse vídeo até agora. Se esse vídeo falou com você. Vai. Direita o teu caminho. Não espera Deus te parar. Não espera. Ele parou aquele paralítico ali. Aquele homem com a paralisia nas pernas. Ele para muitos com a prisão. Ele para muitos com o vice. Porque muitos muitas vezes chegam num estado tão crítico. O que ele vê. Aí que ele acorda. E alguns não tem a oportunidade de acordar. Quando vão acordar. Já estão na eternidade esperando o julgamento. E você. Acorda. Que esse vídeo seja um vídeo para acordar a tua vida. E você. Que não se identificou com esse vídeo. Mas ficou aqui até nesse momento. Compartilhe. Porque às vezes o seu amigo está precisando ouvir. Eu agradeço a cada um. Que ficou esses dezesseis minutos. Que Deus abençoe profundamente a tua vida. Porque o melhor o Senhor tem para convosco. Uma oraçãozinha rápida. Deus. Visita esse coração. Visita esse coração que está vendo esse vídeo. E se ele precisar de uma moldura. Precisar de lembrar. Como é andar novamente diante a tua presença. Diante a tua face. A partir deste momento. Pai. Ele vai sentir tudo aquilo. Pai. Que o inimigo bloqueou. Ele vai voltar a andar. E caminhar. Caminhar. O caminho certo e direito perante ti. Ele está em tuas mãos. E quem vai compartilhar esse vídeo. Pai. Quem viu pelo menos nesse vídeo. Que o Senhor abençoa profundamente. Se ele estiver na tua casa. Com integridade de coração. Porque não adianta estar na casa do Pai. Mas estar com o pensamento no mundo. Não adianta estar na casa do Pai. Só por estar não. Aquele que está na casa do Senhor por estar. Que ele também possa encontrar Pai. Que ele possa Pai. Voltar a viver. Tudo aquilo Pai. Que o Senhor tem para a vida dele. Pai. Eu lhe agradeço. Em nome do teu filho abado Jesus Cristo. Amém Deus.